Música Estudos mostram que o tabagismo é responsável por 200 mil mortes por ano no Brasil. Fiscais da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande e da Secretaria de Meio Ambiente estão percorrendo os terminais de ônibus na tentativa de orientar a população a cumprir a lei municipal que proíbe o uso de cigarro em lugares de uso coletivo. Uma equipe do MS Record acompanhou e fez muitos flagrantes. Veja só. Neste terminal, o rapaz de camiseta vermelha se irrita quando vê a câmera. Tudo bem que você é? Ele passa o cigarro para esta moça. Ela também fica irritada e quando questionada por nosso repórter, responde em tom de crítica à lei municipal. Vocês não vão pegar ladrão? Um monte de ladrão aí vai pegar ladrão. Você sabe que não pode fumar no terminal? Ei! Por que não vai pegar ladrão? Mas você sabe que não pode fumar porque você está fumando. Ei, não, mas eu estou falando para o senhor, por que não vai pegar ladrão? O cigarro eu comprei. Mas é uma irregularidade. Mas eu comprei. Esta outra mulher acende um cigarro bem tranquila. Ao ver que estava sendo filmada, dá um sorriso. Não fala sobre o assunto, mas também não para de fumar. Nossa equipe flagrou até um motorista de ônibus fumando. Para evitar cenas como estas, equipes da CESAL e da CEMADUR orientaram a colocação de cartazes no terminal Nova Bahia e distribuíram folders com explicações sobre os danos causados pelo vício e, principalmente, sobre a lei, que ficou conhecida como lei antifumo. Para quem não é fumante, a lei municipal é um alívio. Para quem não fuma é excelente. Está aprovado? Está aprovado, com certeza. A lei é de dezembro de 2009, mas quase um ano depois, ainda é difícil a conscientização de que é proibido fumar em locais fechados ou de grande circulação de pessoas, como os terminais de ônibus, por exemplo. A maioria desconhece a legislação. A gente abordou algumas pessoas que também se encontravam fumando aqui, né? E eles alegam, assim, que estavam fumando por desconhecimento mesmo. Dizem que não sabiam da lei, não sabiam... Achavam que aqui, por ser um lugar parcialmente fechado, poderia fazer uso do cigarro. Aí a gente explicou que não pode, né? Você sabe que não pode fumar no terminal? Não. Não está sabendo ainda? Não. Os caras passaram distribuindo cartazes e folders aqui, que agora é proibido. É uma lei municipal que não pode mais fumar no terminal. Não sabia. O que você disse sobre essa lei? Nada. A gente sabe, né? Mas é uma lei que ninguém respeita, né? É. É porque todo mundo fuma, né? Mas e por que o senhor não respeita também? O senhor desrespeita, o senhor não vai respeitar também? É porque a gente vê os outros fumados, dá vontade e a gente fuma também, né? Mas não dá pra segurar um pouquinho a vontade aí e fumar em outro lugar? Dá. Porque a gente anda muito de ônibus, então quando chega no terminal, é que quer fumar um cigarro mais tranquilo, né? Minha vontade é ligar do vício, porque eu não ganho tomar esse vício de cigarro, não. É um vício muito triste, muito, muito, muito triste mesmo. Quanto tempo o senhor fuma? Já tem 12 anos já. Vamos fazer uma boa atitude, apagar o cigarro pessoal de casa que tá vendo, né? Pelo menos no terminal aí, só deixa pra fumar depois, né? Pode ser? Pode. Todo mundo faz esse tipo de coisa, todo mundo laga, né? Sobre a lei municipal de fuma, a multa sempre recai sobre o dono do estabelecimento. Primeiro ele é notificado em caso de reincidência, a multa é de 300 reais. Nós convidamos a coordenadora do programa de tabagismo de Campo Grande pra vir ao estúdio falar mais com a gente, só que agora não sobre a lei antifuma, e sim sobre o programa oferecido de graça aos fumantes que querem largar o vício aqui em Campo Grande. Boa tarde, coordenadora. Antes, deixa eu só tirar uma dúvida. A gente falou aqui que a multa recai sobre o dono do estabelecimento em caso de barzinho, em caso de locais que são particulares. Mas e no caso do terminal? Ele recai sobre a Getran, né? Ou a CITUR. Esses órgãos mesmo da prefeitura. Agora, vamos falar sobre esse programa, esse atendimento, esse serviço que é oferecido de graça à população. Como que ele funciona? Então, ele acontece há cinco anos já, desde 2005, né? Ele está implantado hoje em 11 unidades de saúde aqui na capital. E a gente pede, assim, para que... Nos postos de saúde mesmo. Nos postos de saúde mesmo. Inclusive, nós temos dois que funcionam à noite também, para as pessoas que trabalham e não têm tempo, né? Durante o dia de estar participando, a gente tem dois que disponibilizam o horário noturno. Então, assim, o que a gente pede primeiro? Que a pessoa sinta necessidade de parar de fumar, que eu acho que é o primeiro passo que a gente solicita. A pessoa tem que querer, ela tem que estar sentindo que é o momento dela parar de fumar. Não adianta a família ir lá na unidade, inscrever a pessoa, né? O fumante, porque ele não vai aderir ao tratamento. Ele pode até iniciar, mas se não for da vontade dele, ele não vai parar de fumar. Essa é uma questão importante, porque a gente até viu na reportagem, né? Mesmo que as pessoas que alegaram não ter conhecimento da lei soubessem dessa lei, é muito difícil segurar a vontade de fumar. Então, a gente vai mostrar agora como que foi uma dessas reuniões realizadas, hoje de manhã, pelo pessoal que frequenta as aulas, entre aspas, né? Para tentar parar de fumar no serviço público. Vamos ver. O corpo já dá claros sinais do que o fumo pode fazer. E Getúlio está assustado. Até meus 40 anos, eu não sentia canseira, não. Agora, trabalho, chego em casa moído. Jogava a bola, agora não aguento mais correr 30 minutos. Antigamente, eu corria 90 e ficava beleza. A situação da mulher dele é ainda mais preocupante. Os médicos já avisaram. Ela tem que largar o cigarro o mais rápido possível. E eu fumo mais quando eu estou nervosa, mais quando eu estou ansiosa. E mais por causa da minha saúde, que hoje eu sou renal crônica. Então, aí afeta mais ainda a vontade de eu parar de fumar. São 20 anos reféns do vício e algumas tentativas de deixar o cigarro. Mas agora eles acreditam que será diferente. O casal vai enfrentar o problema junto com outras pessoas, dentro de um programa de combate ao tabagismo, oferecido de graça na rede pública de saúde em Campo Grande. Tentei várias vezes, já cumpri medicamentos e tudo mais, mas não consegui, né? Então, acho que aqui, acho que facilita, né? A gente tem um apoio, né? De fora, né? Que é do médico, do pessoal que participa da reunião com a gente, né? Eu acho que em grupo fica mais fácil sair de um problema do que sozinho, né? Dona Tereza procurou o programa pelo mesmo motivo. Acha que será mais fácil. O vício começou aos 7 anos de idade. Os pais eram produtores de fumo e, ainda criança, ela ajudava a enrolar os cigarros de palha. Agora, 50 anos depois, resolveu dar um ponto final na dependência do cigarro. Eu não gosto do cigarro, eu não gosto do cheiro do cigarro. Mas é uma coisa que, para mim, se tornou uma necessidade. Se eu não fumar um cigarro de manhã, eu não acordo. Entendeu? Eu trabalho, eu tenho que trabalhar. E aí, como é que eu vou trabalhar sem acordar? Como é que a senhora está se sentindo ao descobrir que existe um grupo que pode te ajudar? Com muita esperança de largar. O tratamento dura um ano. No primeiro mês, os encontros são semanais. Depois de 15 em 15 dias, por fim, as reuniões passam a ser mensais. Dados do programa revelam, de 30 a 40% destes pacientes conseguem parar de fumar. Tudo com a ajuda de uma equipe formada por psicólogos, médicos e enfermeiros. Os profissionais dão orientações, medicamentos e, principalmente, motivação. É muito importante frisar que o paciente, a partir do momento que ele consiga entender o comportamento da dependência e depois como livrar-se, que é o nosso objetivo no grupo, é informar, através de um comportamento diferenciado. Tentar outro caminho que não seja só o caminho do tabaco. Então, isso faz com que o paciente saia mais seguro, mais autêntico no seu propósito. Na quinta reunião, dona Ana já tem novidades. Sentindo muito bem. Porque eu fumava dois más cigarros por dia, né? Eu acordava à noite, dependendo, três, quatro vezes na noite, se eu acordasse, eu fumava. E hoje em dia, uma carteira de cigarros eu passo dois dias. E de uns cinco dias para cá, cada dia eu procuro diminuir mais. Ontem mesmo eu fumei só três. Percebo que a senhora está animada. Estou, graças a Deus, animadíssima. Custa o tempo que custar esse tratamento, mas eu vou estar aqui. Eu nasci fumando, ué. Um dia eu tenho que largar, né? Um dia eu tenho que largar.